Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, rodinha no pé, tem item grátis aqui no Roblox, tem feirinha, gente, eu tô chocada, olha que coisa mais fofa essa mochila, mas pessoal, é aquela feirinha diferente, é feirinha pra quem é assinante do Prime Game, tá bom? E pessoal, bora lá pra gente resgatar o nosso item. Bom pessoal, eu vou deixar o link da página pra resgatar o código aqui na descrição do vídeo. Chegando aqui, gente, se não tiver aqui, ó, esses aqui já são o que nós resgatamos, então nós vamos ver aqui, ó, vai clicando aqui, você vai clicar, ele vai te dar um código, vai gerar um código pra você, você vai copiar, gente, esse código, tá? E agora, nós vamos nessa página aqui do Roblox pra resgatar, é só colar o código aqui, clicar em resgatar. Bom pessoal, é um acessório de costas, tá? Vou clicar aqui. E olha isso, gente. E coisa mais linda, pessoal, tá falando aqui também que tem recompensas neste jogo, vou deixar o link do jogo aqui também na descrição do vídeo. Pessoal, corre pra cá, fica ligadinho aqui e não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha, vem pra Polilândia, eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá, pessoal. Corre que tem feirinha no Roblox. 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 Tchau.